Olá meus amigos, tudo bem? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a assistirem neste canal. Bom, o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a origem desse canal e também um pouquinho mais sobre mim também. Bom, esse canal vai fazer dois anos agora, no dia 31 de outubro. Não é coincidência, mas caiu bem no dia do Halloween. Então, o canal no começo, o propósito seria como um repositório de vídeos de outros canais que eu estava produzindo, testes de equipamentos, assuntos. O que eu foco seria num canal chamado Recruta Radioativo, que seria um canal mais de experimentos científicos e coisas científicas que o Iberê não teria coragem de fazer. Assim, nesse canal eu comecei a postar vídeos de life hacks, que são coisas que eu gosto particularmente de fazer, de pesquisar e de inventar também. Esse canal foi crescendo sem divulgação praticamente. Como comecei a adquirir mais inscritos e mais views, eu comecei a focar mais nesse canal. Tanto que eu estou até hoje testando novos formatos de vídeos, postei alguns jogos como Minecraft, como se diz, Clash Royale, alguns vídeos de matemática, sei lá, vou tentar inventar até ver no que vai dar. E gostaria de que vocês comentassem também e, sei lá, alguma opinião de ver o que vocês gostariam de assistir nesse novo canal. Bom, sobre o canal, acho que é só. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre mim. Meu nome é Davi Kuk, eu tenho 33 anos, sou formado em Sistemas de Informação pela Universidade Mackenzie em 2010. Já trabalhei com governança de TI, já fui corretor de imóveis, já tive café expresso. E hoje em dia eu estou mais focado numa paixão minha, que é edição de vídeos, mídias digitais, redes sociais. Tendo foco em produção de vídeos, eu comecei a fazer também curso de teatro, eu fiz Macunaíma. Lá em abril do ano passado, eu fiz o básico, depois eu fiz o Profissionalizante 1, até dezembro, mais ou menos. E no começo desse ano, em janeiro, eu fui fazer um curso de TV e cinema na oficina de atores. E gostei muito, porque as aulas são mais focadas em cenas, mais focadas em gravações de vídeos. Como cenas de novelas e monólogos e etc. Comerciais de TV. E acho que é só. Espero que tenham gostado desse nosso bate-papo. E não esqueçam de dar um like e comentar se vocês gostaram desse novo formato. Se vocês quiserem que eu produza mais vídeos desse tipo. Então, um grande abraço e beijos.